Cadê o Conta de 3? Cadê o Conta de 3, Bela? Fala rápido! Dentro da casa aí, de madeira aí, olha. Agora que eu já tô longe, não falou o que queria, senão eu marcava. O cara tá aqui na minha frente. Ah, já peguei agora, né? Fazer o quê? Um, ter menos que obrigação. Ó, o cara tá aqui. Cadê? Tô de dois vectores que eu vou ao. Cara, só pra ver se tu vai matar. Tu só fica falando. Então, rapaziada, como vocês sabem, eu sou um cara que... Tô troco. Você vai se louco comigo, você vai tomar teu troco, rapaz. Mas essa pessoa aí, que está no vídeo, que vocês sabem quem é, desceu minha conta do mestre pro bronze. Ela fez o favor de ficar o dia todo perdendo ponto na minha conta. Ai, ai! Meu Deus! Eu me deixei no bronze. O que que eu fiz? Descontei. Deu uma descontadinha aí, reclamando de tudo que ela fazia na partida, meu parceiro. Mas calma, que não para por aí, não. Vai vir mais trollagem, rapaziada. Cometa mais trollagem, me dê, me dá ideia pra me trollar ela também, que ela acabou com a minha conta, tropa. Tava mestre, você tem noção? Tem noção? Tava mestre, ela me desceu pro bronze, rapaziada. Você é mó mancada, né, não? Fala, turma. É isso, meu parceiro. Deixa o like, se inscreve, compartilha aí esse vídeo aí pro teu amigo. Manda ele vir comentar também. E é isso. Valeu e fica com o vídeo aí, meu parceiro. Pô, mano, era só botar o Cristiano Ronaldo ali e me salvava, pô. Eu esqueci do Cristiano. Não tem o G, não tem o Cristiano. Era só ruxar, né, não, tropa. Botar o Cristiano Ronaldo ali, acabou. Me curava, a gente matava todo mundo. Você tá alterado, você tá nervoso, cacau. Ela quer pegar mestre. Ela quer pegar mestre, tropa. Calma que você tá nervoso, você tá alterado. Bora cair aqui, bora. Mas agora eu vou concentrar, tá, gente? Depois eu falo com vocês aí no chat, que eu vou concentrar que eu quero pegar mestre. E o Kafa tá revoltado comigo. O cara nem me ama, mano. Claro, tu perdeu o meu mestre, pô. Desceu a minha conta do mestre pro bronze. Tá achando que isso aqui é o quê? Eu tô me surpreendo de você estar jogando comigo, tá bom. Vê se agora, vê se mata alguém, pelo amor de Deus. Tem duas vectas aqui, ó. Pega as duas vectas aqui pra tu matar. Aonde? Do lado do caminhão, aqui. Entre os dois caminhões. Tem uns caras ali, ó. Você quer ir lá neles, lá? Aonde? Ó, presta atenção. Olha pro 30. Olha pro 30, tá vendo? Tá lá naquela casa de dois andando, ó. Tá, 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 tá. Ruxa lá, cara. Vê se tu vai matar. Não, tu vai ter que matar todo mundo pra tu descontar aquela morte lá, morrida, que você morreu. Ó, marquei, marquei, ó. Então tá. Pra que você quer que eu ruxa? Eu vou ruxar. Se eu morrer, você me salva. Vai lá, mas não vai de bocão, não. Vai pela esquerda, não, amor. Meu direito. O cara tá aqui, vai me pegar a costa? O cara anda, ele tem duas pernas. Aí, ó, ó. Ó o quê, amor? Ó o quê? Vai, mata logo, amor. Você tá com duas vectas, cara. Putz, velho. Ó lá, ó lá. Ó o duas vectas. Por que tu não ficou no Cristiano Ronaldo, amor? Porque eu tenho medo do Cristiano Ronaldo e toda hora todo mundo quebra ele. Vai, vai, vai. Mata o cara. Cura a vida e mata ele, vai. Ai, vou cair pro outro. Matou um. Pronto, deitei um, deitei um. É o amigo dele, é o amigo dele. Olha só. Ó, isso aí. Curou a vida? Tô sem fim. Vou pegar aqui agora. Vou furar. Te amo, tá, amor? Galera, o cara foi me ama. Fala que me ama, amor. Vem, vem, vem. Vamos matar outro. Vai deixar ele fugir? Deixa eu pegar as coisas aqui. Pega rápido. Vou deixar. Amor, eu tô indo. Pera. Comigo. Meu Deus. Ele tá me estressando. Vai chorar. Você sabe que eu sou um bebê. Tô sem bala. Ó, ele tá de adabro. Pera, vê se você vai matar a minha. Minha bala vai acabar. Minha bala vai acabar. Matei. É outro. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois, tem dois. Minha bala acabou, minha bala acabou, minha bala acabou. Bota o Cristiano Ronaldo, pô. Vai, vai. Deixei curar, não. Deixei curar, não. Já matou. Ele papou, tá kill? Não, amor. Ah, não, Bela. Não acredito que você deixou. Não, ele não papou. Eu tô com duas kills. É outro cara. O amigo dele não curou ele. Entendeu? Não. Vai deixar, atira. Cadê você? Ele saiu já. Foi, meu filho. Não dá pra tirar não, não. Já tá lá, já caiu já. Segue ele, Sabiola. Segue ele. Ah, meu Deus. Então, vambora. Não, amor. Não foi pra ele. Não foi pra ele. Ele foi pra onde? O chupete tá pra cá. Ah, é? Ó, o boneco dele apareceu indo lá pra Bima. Não apareceu caindo aqui, não. Vai, procura aí. Procura aí. O Kafa me ama, gente. Ele fala assim só por... Porque é que ele dá um incentivo, sabe? Mas eu entendo. Mô, ele não tá aqui em cima. Ah, mano. Tu não tá sabendo procurar direito, Bela. Amor. Eu vou chorar você falando assim comigo. Ah, mano. Ai, gente. O Kafa é muito brabo. Eu sou igual Pitbull, tá ligado? Ele tá brabo. Ó, eu vi alguém botando a panela aqui, ó. Foi tu? Foi eu. Ô, fica botando a panela não, Bela. Eu sou assustado, rapaz. Tô devendo, cara. Mô, você tá chateada comigo não, né? Tô nada. Tô vendo aqui, não. Achei. Não sei se é outro, mas eu acho que é o mesmo ainda. Vai dar o cor dos três. Vai dar o cor dos três, Bela. Fala rápido. Dentro da casa aí, de madeira aí, ó. Agora que eu já tô longe. Não falou que queria, senão eu marcava. O cara tá aqui na minha frente. Ah, já peguei agora, né? Fazer o quê? Um, ter menos que obrigação. Ó, o cara tá aqui. Cadê? Tô de dois vectores, hein, seu global. Cara, só pra ver se tu vai matar. Tu só fica falando. Vai, mô. Vai, mô. Mata ele. Vai, mô. Não pega não. Tô ativando o Cristiano. Vai aí. Ele meou, pô. Aê, pô. Isso aí. Dois de HP. Vou te dar um tiro de pistola. Vou te dar um tiro de pistola. Cura não. Para daí. Para de ser idiota. A pistola que ele tá querendo me dar tiro, cara. Não dá não. É o que tu merece. É o que tu merece. Bora, filha. Bora, bora. Pegar esse mestre logo. Deixa eu pegar a lutear aqui. Não tem nada pra lutear aqui. Vambora. Não, tu pegou mestre já. É tu. É tu. Tu nunca pegou mestre na sua vida. Agora deu pra ficar humilhando os outros, né? Agora ele quer humilhar os outros. Tô mentindo. Eu tenho que falar mentira? Eu tenho que falar que você já pegou? Não, mas também não precisa jogar na cara. Também não precisa. Também não precisa. Mas tudo bem. Tá tudo errada já. Tá tudo errada. Bora, filha. Tá olhando pro chão. Olha onde você tá. Você tem que andar junto comigo. Eu tô olhando pro chão. Tá maluco? Tá vendo a minha live? Tô. Tá nada, mentiroso. Só você que não vê a minha. A sua live tá aberta aqui, tá? Tá nada, mentiroso. Tá sim. Tá aberta sim aqui. Aqui. O que eu tô fazendo agora, então? O que eu tô fazendo agora, então? O que eu tô fazendo agora, então? Não sei, porque apareceu um anúncio agora. Vou pular, peraí. Tá vendo? Ainda vai pular o anúncio ainda, tá vendo? Tá me dando o dedo, corno. Corno, é isso aí. É assim que eu descobri as coisas, pô. Não, não. Não foi assim que eu quis falar. Ai, Carlos, pá. Tá me julgando. Eu tô me sentindo uma pessoa ruim. Ai, botou minha capa. É que eu te salvo? Quero. Tá merecendo, não. Ih, vai dar pra curar, não. Ih, deu. Vai, cura logo. Eu vou ser que tem pistola de cura. Amor, você me ama. Você me ama mesmo, né? Você me ama mesmo, né? Amor, ele me deu um capa. Você não viu o capa que ele me deu pra você ficar me julgando assim. Doeu. Nem pra me ajudar, mané. Fica caindo aí. Ô, eu atirei neles, tá? Pega a tirolesa. Ai, que fo... Gente, ele é um avô da minha vida mesmo, esse capa, cara. Tu não merece, não. Tu não merece, não, pô. Para de falar que eu não mereço. Foi uma brincadeira só. É só um jogo. Será? Não, quero dar boiado. Tem que me ajudar. Tá. Gente, eu tô nervosa, tá? Mas pelo menos a gente tem certeza de que o Pafa me ama, né? Mesmo depois de tudo que ele tá passando. Amor, tem que upar o colete, capacete, alguma coisa? Quero upar o capacete. Tem upador aqui. Já é. Ficou bem. Valeu, muito obrigado aí pela informação aí, pô. A gente o quê? Porque eu te ofereci, você não falou nada. Eu ia upar, mas você queria. E eu fiquei rindo da tua cara agora. Tá sem moral hoje, tu tá sem moral hoje. Amor, é meia essa mochila. Eu ganhei hoje no correio. Vou ver, eu vi meu correio, eu não vi ainda. Já vai ela querendo me copiar nas coisas que eu gosto, hein, tropa. Tá vendo? Tá garota, cara. Ah, você gosta? Vamos botar uma roupa de casal junto igual. Opa ali, opador ali, ó. Vai. Vai rápido, Biela. Eu tô indo, amor. Eu consegui problema com você, ó. Eu, hein. Pô, tá estressado que é descontar em mim, ó. Será que tem cara aqui embaixo? Tu vai rushar ou não? Se tu for rushar, tu vai confiante, que tu vai matar. Se tu não soubesse se tu vai matar ou não, tu nem vai. Eu vou. Então vai então, vai lá, ruja nos caras. Ai, não, não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Vai, Biela. Ele se escondendo. Vai. Errou. Errou. Pô. Isso. Mas, ó, na hora que eu cheguei, eles se esconderam, eles meteram o pé, na hora. Não freia, não, pô. Olha lá, dois caras indo lá pra guarita lá. Toma. Derrubar aí, ó, finaliza. Já finalizei, já. Tá beleza, tá beleza. Gente, quem confia no buia, é decidido a eu. Pô, você tira os caras de longe ou eu tiro os caras de perto, já é? Não, não quero fazer nenhuma combinação contigo, não, pô. Tu tá vacilando comigo. Eu tava brincando, mano. Foi só uma brincadeira. Tu tá chateado mesmo? Tô não, tô não. Tá parecendo que tá? Tô te ensinando a pegar, mestre. Não, eu sei, mas você tá bolado, você. Foi uma brincadeira, viu? Cara, ele tava raboteando ali, Belanor, nem viu. Cê não viu. Não, você que não viu. Dois não viu, viu. Cê não viu. Tô cantando. Aí, desce aqui pra casar ele aqui, ó. Ah, bom, o Whindersson vai sair. Você tem noção? Tô tão feliz. O Whindersson cansado de ser corno vira pai. Não, cara, muito fofo. Tipo, a namorada dele deu um filho pra ele, cara. Que coisa mais fofa. Que coisa mais linda, né? Você vai me dar um filho quando? Você, se você quiser estudar. Toda hora eu peço, toda hora eu peço. Me dá um filho, me dá um filho. Mentira, eu que peço. Ela nunca me dá. Cadê? Mentira. Ela é fofa, você não é fofa não, né? Você não quer ser fofa não, né? Toda hora eu peço, me dá um filho, me dá um filho. Não quero. Nunca pede, nunca pede, tropa. Nunca pede. Não quero, não quero. Ele tem um medo. Ela vai ficar falando assim mesmo, tropa. Nunca falei, mentiroso. O cara em cima do morro. Tem lança ali, quer? Não. Pega o lança, Bela. Eu falei, você falou que não? Mas é pra você. Olha os caras lá no morro. Pra quê? Vocês jogaram de lança, cara? Pega pra mim, então. Pô, meu Deus. Eu quero ficar brigando. Tá revoltado? Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Ele deve estar me trollando agora. Tá descontando a raiva dele em mim. Não consigo pegar a bala. Por que não consegue, cara? Vai, Bela. Pega logo. Os caras tão vindo. Ficou com atenta e quatro balas só. Tu quer a toma? Não, não. Pega pra tu. Os dois do morro, tu viu? Eu acho que tá mesmo aquela pedra lá em cima lá, ó. Mas tá com ela não. Só troca se você tivesse certeza que o cara parou lá. Ó lá, ó lá. Costa da gente. Costa da gente? Pô. O que eu tô fazendo? Não sei. Olha onde ela tá com lança, meu Deus. É porque tem um cara lá. Tem nada. Eu não sei jogar de lança, cara. Não sei. Então bora, ruxa. Ruxa nele. Ruxa nele aqui, vai. Cadê o cara daqui? Se eu não tiver aqui, ó. Já vou falar. Cadê? Tá mentindo, Isabela? Cadê o cara? Não, não tô mentindo aí, ó. Dá um tiro, Bela. Vai, mata ele. Atira. Correu. Aê, aê. Boa, matou quanto já? Cinco. Isso aí, tô deixando aqui o Patufa. Pra tu pegar mestre. Olha só. Não tá com lança, não. Segura essa bala aí. Como é que eu tiro? Ai, meu Deus. É só trocar de arma. Eu não sei tirar o lança da bola. Só tem duas balas do lance, amor, agora. Ah, claro, né? Que tem só duas balas, né? Por quê, amor? Que só tem pouca. Eu não entendo. Precê vir mais. Se você não gastasse na parede aqui do teu lado, né? Porque eu achei que tinha cada lado. Não, eu sabia que tinha, né? Só que eu não consegui. Não, de seis, ela tá luteando. Muito gelo aqui. Muito gelo? Pega aqui, ó. O gelo. Tô com medo agora. Vou sobreviver com o gelo. O gelo vai me salvar. Ah, o gás, o gás. Eu sei, Bela. Eu sei. Tu ouviu o barulho? Tem um cara aqui em cima aqui, ó, palhaço. Aqui, o cara na árvore dela. Taca na árvore ali, ó. Tá marcado. Eu tô tacando lá na guarita. Taca na árvore, o que tá melhor de acertar, cara. Que árvore? Ali, ali. Eu marquei o cara ali embaixo, ali, ó. Ah, não vi o cara, não. Ele não tava dando nos caras da guarita de lança. Agora o lança acabou. Olha lá, acabou com o lança, cara. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Taca a granada lá nele lá agora, vai. Mataram ele. Pera aí, pera aí. Mataram ele, mataram ele. Vou avançar aqui, ó. Vem cá. Olha lá. Ih, botei em mim, ó, meu Deus. Vai, vai, ruxa nele, vai. Vai, tirei dano, vai. Pega ele, pega ele. Vai, mata. Boa. Caraca, até que fim, gente. Alguma coisa é certa. Eu não sei fazer aquele negócio assim, não. Eu queria fazer o dança de tico-tico, mas não sei. Ah, eu tava te trolando, feia. Me trolando, mas me trolando com o quê? Te irritando, pra tu ficar doida da cabeça. Mas eu não fiquei. Os caras pediram, ficou. A hora que ficou. Não ficou não, trapa. Trapa, fala aí, trapa do chat. Ela ficou boladona umas horas aqui. Não ficou não, rapaziada? Fala. O Henry falou no meu chat ali. Coitada, a Isa vai chorar. Não, eu tava com medo de pegar muito pesado, pra tu não ficar muito irritada. Porque ela fica doida. Trapa, ela até sai. Ela até quita, se eu pegar, ser muito pesada. Ela tava falando meio com jeito e meio sem jeito, tá ligado? E aí, bebê, gostou? Não. Adorou. Da próxima vez, eu boto a tua conta no bronze 1. Marra. Pessoal, da próxima vez, eu coloco a tua conta em uma patente tão baixa que não vai dar isso pra ficar. Ô, Marcos, tá achando que acabou? Vai ter mais trollagem. Fica esperando só pra tu ver, filha. Tamo junto, tamo junto, rapaz. Até a nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho